Me escutas quando clamo Me acalma o meu pensão Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não é outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo Me acalma o meu pensão Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Eu confio em Ti Tenho que Tu és a cura Tenho que és tudo para mim Tenho que és tudo para mim Tenho que és tudo para mim Se és tudo eu preciso de Ti Não é outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tenho que és o meu amor Tenho que és a cura Tenho que és a cura Tenho que és tudo para ti Tenho que és a cura 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 Não há o que vai para ti Não, não há Eu creio Creio que tu és a flor Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há o que vai para ti É só meu vestido É o que tu és a flor Eu creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Tenho que tu és a flor Eu creio que tu és a flor Eu creio que tu és a flor Seja meu vestido E ti Não há outro igual a ti Eu creio que tu és a flor Eu creio que tu és a flor